Oi! Gente, depois de muitos pedidos, depois de muitas implorações, quase com vocês vindo aqui na minha casa me obrigar a jogar, eu trouxe Honor of Kingless. Devo dizer que nesse jogo, eu sou pro player. Apenas, just only. Nossa, que pariamento mais rápido, que isso? Nossa, por que chora, Zoyal de Lifts? Gente, eu vou começar com a menina de água, depois eu vou com essa raposina safada aqui. Ih, gente, bugou? Que isso? Graças à igreja, eu tenho uma skin grátis. A baulona de midi. Gente, que skin feia, meu Deus. Mas devemos falar bem que o único suporte que aparece é quem? Um feto, né, um resto de aborto e um gay. Nossa, mas eu tô enjoadíssima, olha só. Parece uma lesma gigantesca. Ai, lá vem, né, gente, essa menina aí. Fui jogar com ela, dei um de dano. Fiquei impressionado. Ixi, mulher, acertei a coitada até sem querer. Ai, mas é muito bom ser lacradora. Meu Deus, gente, mas é uma poçona amarela de água. Como que eles fazem isso e não falam que é um mijão? Ai, gente, mas eu sou muito mijadeira. Ai, eu poderia gankar. Poderia mesmo, não vou, não. O que que é isso, gente? Meu... Ah, outra louquíssima, que nem ele, pulando em três. Meu, hein. Ela vai, ela, gente, a prequita, olha. Você vai morrer quieta, calada e muda. Ah, ulti do Nautilus. Ih, gente, o objetivo, se esqueci do Kimoba tem isso. Um aliado abateu o dragão tirano. Ai, mas eu quero um Dumbless. Um beijo, fica pra próxima. Um beijo em todas as plataformas. Você nunca sou pouca bosta? Ai, mas… Ai, que delícia. Ai, balanço suspeito congelado. Falar em depressão, essa boneca só fala de depressão, né? Ai, tô triste. Ai, nossa, mas eu tô muito triste. Eu tô muito tocado. Tô achando muito fácil, essa boneca aqui, gente. Tava achando que ia ser o Odd Borogodó. Nossa, a torre daqui é rápida, né? Eu senti o meu cheiro e falou… Bicha, uma bicha! Bom, né? Fica pra próxima. Tô achando fácil, tô achando muito fácil. Pra que ulti? Será que consigo meu Dumbless? Ai, mas eu consigo meu Dumbless? Ai, por favor. Oxi… Oxi, gente, quem ficou com que eu… Não, eu vou pra base porque eu fiquei indignada. Gente, essa boneca não cura, ela é a própria Jesus Cristo, a reencarnação de Jesus Cristo! Ai… Até a torre deitou pra mim. Ai, é apenas, né, gente? Apenas. Ai, mas sempre que a gente chega em um elo que a gente não ganha mais nada. Tô esperando chegar. Ai, que tom! Tá voando pra cima de mim! Só foi uma esguichada do meu mijo! Deixe-me sozinha. Não quero lhe trazer nenhuma desgraça. Jesus! Ih, gente, não dei cá? Como assim? Não era isso que eu tava esperando. Um beijo, gente, novamente, amanhã. Ah, seu filha da puta, arruma… Ai, mas que eu matei ainda! Ai, o quarto da coleta tá pronto. Ah, mas eu vou perseguir você e toda a sua família. Tá bom, então, né, gente? Você abateu um inimigo! Ih, gente! Dominando! Ih, gente, é GG. Gente, que jogo fácil. Que jogo extremamente fácil. Ó, coitada da situação. Vitória! Ai, mas eu tô muito pra até um. Nossa, como eu tô pra até um. Ai, não fui me ver peles. Ah, não, gente. Não aceito esse tipo de coisa. Agora a gente vai jogar com a minha man, considera ela minha man, porque eu sou pobre do seu dinheiro pra comprar outra boneca. Olha esse rabo. Você não sabe que isso daqui é mais hidratado do que todos os cabelos do meu corpo? Ai, gente, é um vício. Olha lá o que eu disse. Eu, hein? Bem-vindos ao Honor of Kings. Prepa... Eu só quero que todos sejam felizes. Nossa, mas ela joga logo um coraçãozão aí, eu fingindo que nunca joguei com ela. A skill dela é tipo assim, ó. Vai me amar sim, filha da puta! Que isso, gente? Que isso? Ele tá achando o quê? Achando que a vida é morango. Ah, mas você vai morrer? Nossa, mas ela mata na bucetada. Vou arrancar, né, gente, que eu tô muito humilde. Nossa, acordei muito humilde. Acordei, Raelo. Do nada, Raelo. Ixi, acho que ela me viu. Deixa eu dar uma volta aqui por trás. Nossa, morreu no ataque básico. Ai, mas morreu no ataque básico. Você também vai me amar. Me pede um casamento. Mas me pede um casamento. Ai, Jesus. Ai, gente, as daminhas. As daminhas de casamento, socorro. Ai, as daminhas. Ai, seu vagabundo, sai daqui. Ai, que ódio, que ódio. Ai, mas você vai ficar me arrombando? Eu falei que não quero. Nossa, mas eu não quero ouvir um pio. Eu vou fazer um roubo de vida, que eu não sou obrigado. Se faz roubo de vida nela, eu nunca vou saber, gente. Vou descobrir agora. Você tá louca? Você acha que só porque você é gay eu não vou te mamar? Mas vou te matar ainda, essa tela da puta. A graça de conhecer Moba e ser Luelo, gente. Ele fica fazendo um kill sem rumo. Calma, ainda não era hora da ult. Vou esperar ele vir, porque ele vai vir em todo som. Ai, amor, agora acabou. Ai, que ódio. Ah, mas eu vou flechar no meio da boca dele. Ah, nem precisei, ele veio até mim. Nossa, que tesão é esse? Olha lá, lá vem. Socorro. Sona. Júpiter. Júpiter! Gente, mas esse cantor aí, ele gosta de me... Serafine! Ah, gente, nem tudo é sobre acertar as skills. Ai, mas você é muito burro. Vocês são muito burrones. Esse vagabundo, lixo. Obrigada, viu? Ó, eles vêm um por um. Bota. Por acaso, a sua bota faz isso? Olha lá. Meu Deus, gente, é gratuito. É gratuito. Mas eu acho que eu mato ela, hein, nem? Eu acho que é um mator. Nossa senhora! Que humilhação, gente. Meu alvo era ela, né? Mas ele tava no meio do caminho. Ah, mas eu vou te pegar. Oxi! Gente! Ai, que ódio! Eu não consigo chegar. Ah, mas eu vou te caçar, filha. Nossa, mas eu vou dentro da sua casa. Sua vagabundinha, mirim. Ela fica indo pra trás, ela é burra. Ó, meu Deus, gente. Eu não precisei nem da ult. Não gosto quando eu não dou insta-kill, gente. Me sinto fraca, patética. Eu me lembro de outras raposas, que eu não vou citar nomes. Mas eu tô fazendo muitas expressões psicológicas em mim mesma. É isso, né, gente. Depois de dar uma esguichada na cara das pessoas, eu vou brigar os outros a me amar. E um GG, eles facílimo. Facílimo. Nossa, parece muito que eu tô com outra bote. Uma coisa é você humilhar, né? Outra é você mandar a pessoa daqui direto pro manicômio. Os dragões overlord e tirano foram melhorados. Canhões liberados. Vitória! Ai, mas eu sou belíssima. Bom, gente, então é isso. Doura, eu espero que vocês tenham gostado. Esse joguinho aqui é muito legalzinho. E é isso. Um beijo do main... Ratazana, né? Tchau. Tchau.